Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimas, meninas. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz uma feijoada bem light, bem light. E também eu fazer uma mesinha posta, porque vocês já sabem, né? Mesa posta não é só luxo, mas é também um aconchego, um carinho pra sua família. Eu espero que vocês gostem. E já sabem, né? Continue no vídeo. Oi gente, então, vou mostrar pra vocês, ó. A carne de sol já de salgada, só que eu deixei a minha filha cortando, e ela cortou errado. Ela cortou esses pedacinhos assim, ó. Vamos ver como é que vai ficar. E também a calabresa, só que ela também cortou assim, ó, a calabresa. Mas eu vou colocar uns pedaços maiores. E o louro, a folha de louro. E o feijão já tá aqui, ó. Então eu vou ficar aqui dentro do feijão já. E aí eu vou pôr no fogo. Vou pôr no fogo maior pra cozinhar mais rápido. Quando pegar a pressão, aí eu vou e tiro. Aqui. Não sei se vai dar certo, mas eu vou colocar essa carne já aqui dentro. Porque ela picou a carne. Essa é a minha feijoada light. Eu não sei como é que vocês fazem aí, mas eu faço assim. E de verdade eu gosto. Essa carne, ela tá bem molinha, então eu vou cozinhar junto com o feijão mesmo. Vamos ver como que vai ficar. Eu faço assim. Eu aprendi assim. Você lava, tira isso aqui, depois você corta isso aqui separado, refoga primeiro, depois você refoga isso aqui. Eu aprendi, então eu faço assim. Pera aí. Hoje eu tô cozinhando aqui ainda a fumacinha. E aqui tá o arroz também, a fumacinha. E aí eu coloquei aqui já o alho, a cebola e aquele estalinho, vou dar uma refogada. Aí coloquei cominho, que eu gosto. E agora eu vou colocar o restante do couve. Fica bastante assim, mas depois ele mussa, né? Eu coloquei também uma calabrezinha aqui, que eu gosto. Mas eu fiz errado, era pra ter colocado a calabrezinha, só fritar junto, acabei não colocando. Mas eu vou deixar aqui refogando direitinho. Depois eu mostro como fica. Aí eu coloquei aqui nessa panela, que ela é bem grande. Ela é bem velhinha, mas ela já tem 10 anos já. 10 não, 13 anos que é essa panela. Aí eu coloquei o alho aqui, ó. Coloquei o alho, coloquei a cebola. E aí eu vou dar uma dourada, tá dourando. Então, o arroz daqui já tá pronto, ó. Subi uma formacinha aqui, já tá pronto o arroz. Aqui também já tá pronto o couve. O couve tá pronto aqui, né? E é isso. Aqui tem bastante, bastante. Eduardo picou, aqui ficou errado. Aí eu vim, piquei mais umas rodelinhas. Mas também não tem problema. E aí eu cozinhei um quilo de feijão. Assim, gente, não é feijoada, assim, né? É só pra você que quer fazer alguma coisa diferente, não seja igual todos os dias. Você fazer uma coisinha, uma feijoadinha. Que vai carne seca. Carne de sol, né? Pra muitos lugares. É calabresa. E uma couvezinha e um arrozinho branco. A farofa, eu não vou fazer uma farofa incrementada. A farofa, eu vou fazer ela... Eu comprei. E vai ser como eu comprei, entendeu? Eu não vou fazer mais nada. É simples. É só mesmo pra dar um, né? Um tchan nessa quarentena. Vamos pra pessoa também que não é de cozinha como eu, por exemplo, né, gente? Eu faço algumas coisas assim, mas... Aí eu coloquei um pouquinho desse tempero aqui, ó. É o tempero baiano. Coloquei o orégano, que eu gosto. Esse aqui. Coloquei esse aqui, ó. Que é o chimichurro. Que é esse aqui, ó. Eu gosto de colocar também. Dois sazões. Que eu gosto. Aí aqui já aproveitei e vou fazer uma mesa posta. Uma mesinha posta. Vai dar uma animada, né, gente? Porque... Os que mesa posta... Não é só beleza, né? É acolchego. Então vou fazendo uma mesinha aqui posta. Pra pessoal jantar. Olha, é bem simples. É só mesmo pra... É... Não passar em branco, né, gente? Só mesmo pra... Pra dar uma aliviada nessa quarentena. Que não tá fácil. Eu creio que não tá fácil pra ninguém, né? É... No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go E é isso, gente Eu amei Eu achei que essa mesa ficou incrível Eu gostei bastante Gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Façam aí na casa de vocês Põe uma mesinha pra sua família Vocês vão amar Eles também vão amar Então é isso Um grande beijo Fico com Deus E até o próximo vídeo Tchau